Para celebrar e anunciar os avanços alcançados pelas lutas dos movimentos negros organizados, o Ministério da Igualdade Racial e a Universidade Federal do Maranhão realizaram o Brasil pela Igualdade Racial, Memória, Respeito e Direitos. Nós escolhemos fazer essa atividade aqui na Universidade Federal do Maranhão em virtude da parceria e do trabalho que a gente já vem desenvolvendo junto com vocês, que são as atividades relacionadas ao programa Caminhos Americanos, que é um programa de intercâmbio sul-sul, e quem coordena esse intercâmbio para a gente é a Universidade Federal do Maranhão. Então, esse projeto está vinculado a algumas das ações do Ministério da Igualdade Racial relacionada à construção de uma educação antirracista, está alinhado com a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história africana, a história das relações raciais. O evento marcou a abertura do terceiro Seminário Internacional Caminhos Americanos Brasil-Moçambique-Colômbia e Cabo Verde, que recepcionou quase 50 intercambistas no auditório central da cidade universitária. As comitivas de Cabo Verde, Moçambique e Colômbia encontram-se agora aqui conosco e nós vamos realizar diversas atividades. Então, atividades de atividades acadêmicas, que nós vamos realizar o 5º CIPAM, que é o Congresso Internacional de Políticas Antirracistas no Mundo, que o nosso curso realiza. E vamos realizar também a nossa Semana Interdisciplinar de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, que são as atividades acadêmicas que esses intercambistas irão participar. Além disso, nós teremos atividades em escolas públicas em São Luís, no Bairro da Liberdade, visitas aos centros de cultura, museu, no Centro Histórico de São Luís, no Arquivo Público e também faremos uma visita à comunidade quilombola de Santa Rosa, no Itapé-Curu, fazendo um roteiro das rotas quilombolas da Secretaria Estadual de Igualdade Racial. O programa favorece a troca de conhecimentos entre países africanos, latino-americanos e caribenhos com foco na formação de educadores para o combate ao racismo e na promoção da educação de relações étnico-raciais. A universidade tem dado todo o apoio a esse programa, que é uma parceria com o Ministério da Igualdade Racial, mas também tem feito o seu dever de casa. Nós criamos recentemente, não existia na universidade, uma diretoria que tratasse dessas questões. E nós criamos a Diretoria de Diversidade, Inclusão e Ações Afirmativas, que tem esse papel de fazer o diagnóstico da nossa comunidade com relação a essas questões raciais, de gênero, de assédios, para que a gente possa ter uma política permanente, como a própria secretária falou, Márcia, uma política de longo prazo, que independa de reitor. Entre os intercambistas estão estudantes da Universidade Pedagógica de Maputo. Eu me interesso muito pela diversidade cultural, uma educação para todos, uma educação que favorece a diversidade cultural, uma educação que está voltada à unificação das culturas em prol do desenvolvimento nacional. Olhando para Moçambique, de onde eu venho, Moçambique nós sabemos que é um país multicultural. Agora, é preciso criar propostas alternativas para sabermos como conciliar essas culturas, de modo que se trasse um ideal de desenvolvimento nacional. Eu acho que isso é muito importante. Ao longo dos anos, o caminho ameafricanos tem sido uma ferramenta valiosa para promover a troca de saberes entre diferentes culturas. Me parece que estes diálogos ameafricanos são necessários para o conhecimento e reconhecimento da população negra da América. Este programa, o caminho dos ameafricanos, é uma atividade necessária para o conhecimento sobre a população afrodescendente negra na América Latina. O Ministério da Igualdade Racial anunciou diversas ações como novos editais para o Caminhos Amefricanos, Programa de Intercâmbio Sul-Sul, Angola, Peru e República Dominicana, o Índice de Vulnerabilidade de Juventude Negra, desenvolvido em parceria com o Banco Mundial e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, destacando os desafios enfrentados pela população negra. O evento também contou com representantes políticos, de organizações e de instituições culturais e religiosas. Agora chega das vossas falsidades. Chega de fingimento, de vossas intenções, de cooperações e amizade. Chega porque vocês nunca nos trataram como iguais, viram África, um lugar para rezarem cruzadas de ave e aumentarem vossas casas decimais. Mas agora? Chega! Mas agora? Chega! 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 Tchau, tchau.